Fala pessoal, o Bliterador aqui. Tudo beleza com vocês? Bele também. Seguinte meu clã, décimo episódio, é, já décimo episódio do detonado de Kronos Before Dash, jogando aqui pelo PS5. E a nossa queridíssima Florence, está sempre preparada, né? Vamos dar uma olhada então, primeiramente, no status da nossa bravíssima guerreira. Atualmente em nível 45, idade de 21 anos. Agilidade, o foco da build está em 61, dando aí 174 de dano para Florence. Arcano, aumentamos dois pontinhos no episódio anterior e está em 12, vitalidade em 36, caracterizando 105 pontos em saúde. Olha que beleza. Chamar a atenção para a barra de experiência, falta aí só um pouquinho para Florence passar para o próximo nível e recuperar todo o seu HP. É, se ela derrubar aí o Bliterador no Teixugo Felpudo, com certeza, ela já vai voltar ao seu status normal. Ela está meio com a pinguinha, né pessoal? Então, Florence, vamos embora? Espero que você esteja preparada, porque pessoal, este é o último episódio. É isso mesmo, último episódio deste grande detonado, que eu agradeço demais a todos que estão acompanhando desde os primórdios. E aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Bliteragames. Não esqueçam de conferir, pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão curtir este detonado. Cronos Before the Ashs é um belo RPG de ação e aventura, protagonizado por uma jovem e cativante guerreira chamada Florence, beleza? Então, o seguinte, atrás dela está, ou agora na frente, está o Carvalhinho. Carvalhinho e a mesma profecia, Florence, né? Que foi a única que se dispôs a seguir nesta aventura. Incubiu a Florence de derrotar aí três guardiões, ao qual ela fez com muita maestria, vamos, diga-se de passagem, né? Guardião Cruel, Guardião Pan e Guardião do Labirinto, beleza? É, Florence, nós já vamos, nós já vamos. Derrotando os três guardiões, o Carvalhinho disse que a Florence deveria atravessar por um portal e enfrentar depois nada mais, nada menos que um dragão. Então, sigam meus bons, está dado o início aqui do décimo episódio com vocês, embora, galera, que é tudo nosso, vamos ver aí se a Florence consegue obter respostas de tudo que está acontecendo. E se faz um link aí com o sucessor Remnant from the Ashes, beleza? Esse episódio promete, pessoal. De cara aí, olha que singularidade na aterrissagem. Que ela tem de meiga, pessoal, de cativante. Olha! Lindo demais! Ela tem de braba, com certeza, muita guerrida a nossa jovem Florence. Já paramos então de frente para o checkpoint. Ah, e olha o detalhe, as raízes aqui do Carvalhinho. Atravessando essa fenda, né? E pegando todo o local aqui. Vamos ver até onde essas raízes vão, né? Está por todo o local aqui, parece um hangar subterrâneo. Há três passagens. Vamos virar aqui primeiro para a esquerda. De cara aí temos o inimigo que é clássico aí do Remnant. Flores já vai no parryzinho. Beleza, Flores. Vamos lá. Mais um parry. O parry aqui, pessoal, no Cronos, ele é bem tranquilex, tá? O time dele... Acertou, hein? O time dele é bem tranquilo. Então dá para treinar bastante aqui para aplicar o parry. Obliterado, boa, Flores. Esses inimigos de machadinha dupla aí aparecem muito no Remnant From Dash. Pelo menos já fez um link aí com eles, certo? Então o parryzinho aqui é fácil de aplicar, tá? É... O Soulslike aqui é bem baseado na mecânica de combate aqui. Desvia, Flores, que esse inimigo também aparece no Remnant. Uma espécie de inimigo aí com... Turbante aí com... Turbante, uma vestimenta aí com um arco. Segurando um arco, ele aplica danos de longo alcance, né? Também aparece bastante lá no Remnant. Olha, temos um item aqui, pessoal. Simples e utilitária. Ninguém confundiria esta caixa com qualquer outra coisa que não. Um simples recipiente. Ah, a famosa Tapeware. É, por que não? Então, vamos ver aqui um detalhe. Caixa de metal trancada. Ok, interagir. Olá! Perfeitamente límpida como o Ruby. Mais impecável, essa lente foi claramente projetada como um instrumento de visão. Ciclope deve ter usado isso com certeza, mas a Flores se que descobriu. Beleza? Vamos ver os arquivos aqui então do computer. Acesso ao mainframe. Vai dar erro, quer ver? Erro 88. Arquivos locais estão de praxe, pessoal. Agora é a hora de fazer o link aqui com a lore. Então, eu vou deixar aqui pra vocês darem um pause e lerem um pouquinho mais da história aí. Capitão Ford, já aviso vocês que aparece logo no começo do Remnant. A Capitão Ford, no caso, né? Ah, então uma área de escavações aqui. Beleza? Arquivo corrompido. Descifou o código. Descobri para que serve aquela maldita lente. É essa lente que nós temos. Ah, deve ser uma coisa de criptografia, né? De símbolos aí. Ala 17, pessoal. Logo no início do episódio, né? Do episódio do detonado. No primeiro episódio, a Flores se conheceu a ala 17, né? Onde o Dr. Hasgard está fazendo os seus experimentos. Dr. Hasgard ou o Hansel Krutz. É um louco. Ah, e olha que interessante. Os três pacientes que a Flores se conheceu são chamados de sonhadores. Aqueles que estavam com o aparelho na face, né? Cobrindo toda a cabeça. Responsável aí, justamente, acho que para essa conexão. Exato. Muito legal. E o comandante Neville tem total confiança em Hasgard. É, sempre tem. Os comandantes aí de área militar sempre tem confiança nos médicos loucos, doutores loucos. Já vimos muito isso. Temos duas câmeras para escavar. Ok. Até agora ninguém se feriu. 365 dias trabalhando. Beleza. Mas um dos túneis ruiu. Então, aprisionou seis homens. Olha que interessante. Estavam trabalhando de noite e só ouviram gritos do outro lado. Todos estão mortos, então deram seis baixas já. Tranquei os malditos lá dentro. Ah, então eles já começaram a sair, pessoal, do portal. Através do portal. Olha que interessante. Então, esses seres começaram a atravessar aí as pedras do mundo, né? Todos estão mortos. A base deve estar em confinamento. Não sei o que aconteceu comigo, com a minha equipe. Nós morremos. Isso eu tenho certeza. Mas aqui estamos de volta. De volta ao ponto onde começamos. E pelo menos um ano se passou. Olha que interessante. Então, realmente faz um link. Um ano é realmente o tempo aí que leva entre o Cronos Before the Ashes e o Remnant From the Ashes, né? Exatamente um ano após esse acontecimento vivenciado pela Florence. Se alguém encontrar esse bilhete, estamos voltando para a central na ala 13. Olha que legal. É isso mesmo. Então, esse prequelzão aqui, vivenciado por essa cativante e bela guerreira, a qual ela está passando aqui. Então, depois, no Remnant, nós já damos de cara lá com a ala 13. E passa-se um ano após tudo isso. Vamos para a Prentex aqui, então. Nossa, mais um inimigo ali. Esse também aparece muito lá no Remnant. Vamos ver o que ele faz. Ele é perigoso. Ele é bem perigoso, hein? Ó. Vamos aqui só na esquiva. Beleza. Toma muito cuidado, hein, pessoal. Olha lá. Vim, viram? Toma muito cuidado porque esse... Esse cutelão gigante dele aí faz estrago, hein? Olha lá. Flores, você aí tem que ficar um pouquinho mais atenta. Né, Flores? Vambora, então. Um pouquinho mais atenta, tá, Flores? Beleza. Aê. Boa, Flores. Isso me atrapalha não, cara. Que isso? Olha, olha a vida da Flores, hein? Ah, ali na frente tem mais inimigos. Então, aquele inimigo, pessoal, ele já aparece... Bastante no Remnant, tá? Temos aí uma simbologia, provavelmente, dessa civilização. Sendo escavada, né? Olha o interessante aí com essa ligação com essas pedras, né? Vamos ver para que serve a nossa lente. Ajusta aí, Flores. Beleza. Dá um bizu aí. Boa lá. Símbolos aí foram revelados. Ok. Vou dar um decores aqui. Fechou. Cicinho, setinha e beleza. Ok. Mais dois inimigos. Eu vou até trocar aqui, pessoal. Colocar a pedra da... Colocar a pedra das sombras, tá? Vou atrair primeiro esse. Vamos atrair para cá. Porque o outro é a longa distância, né? Não vai complicar com essa vida aqui da Flores. Tentar atacar ele. Tentar atrair os dois, né? Vamos aqui no parry. Esse aqui, pessoal, o Cronos, Before the Ashes, eu poderia dizer... É como se fosse quase um precursor, aí, entre aspas, do Dark Souls, né? Do Souls-like propriamente dito. Então, vocês podem perceber que só a mecânica de combate é igualzinha, né? Mas o parry e tal. Entender os movimentos dos inimigos. E... E isso é bem interessante, né? Parece bem classicão. Vamos aproveitar que ele está de costas. Isso aí. Descendo o sarrafo aqui, ó. É, obliterou, né, amiguinho? E aí temos o código. Que a Flores já viu, né? Vamos ver aqui. Ah, que interessante isso, hein, pessoal? Olha. Flutua. Os aerolitos flutuam. Não é esse. Não é esse. Ah, beleza. Esse aqui. Lembra aí dos símbolos? Ok, Flores. É esse mesmo. São quatro. Vamos mexer aqui, então. Outro parece um... Um... Um ossinho, né? Mais uma, Flores. Esse aqui, ó. Beleza. E esse aqui. Uma seta para sentido... Para a esquerda, né? Parece apontando para a esquerda. Vamos ver. Roda, roda. Legal. Beleza. Roda, roda, Jiquiti. Então, vamos embora. E esse último aqui. Esse mesmo. Olha lá. Onde foi? Mas que maravilha, Flores. Então, código decifrado. Vamos para a Frentex. Falta muito para... Falta um pouco, hein? Para recuperar. Então, eu vou colocar aqui. Vamos ver que inimigo tem aqui na frente, né? Mas tem um inimigo difícil, hein? Vou ativar aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Ativar nossa pedra aí de... Pedra das sombras, né? Cooperamos um pouco, né? Já deu uma aliviada. R2 e R1. Não fiquem muito perto. Desvia. R2 e R1. Ele vai atacar, hein? Dá uma distância aqui. Mais uma. R2 e R1. E agora? Esse último, hein? Vamos lá. Brilha. Deixou aqui um fragmento de dragão. Dois inimigos, hein, pessoal? Será que dá para atrair um de cada vez? Vamos ver aqui. Tem que olhar. Desviar do outro aqui, ó. Bora. Bora. Agora vai ter que ir na ofensividade aqui. Beleza. Pegar esse item aqui, que é um... Uma espécie de... Botijão de gasolina. Mais um fragmento de dragão raro. Falta um pouco para a Flora evoluir. Passar para o próximo nível aí. É... Está periquetante, hein, pessoal? Vamos ver o que tem para cá. Mais um inimigo, hein? Nossa. Dois inimigos. Então, primeiro... Eu vou atrair esse aqui. Certo? E agora... Está entre ele e a Flora, esse aqui. Vamos ver se ele vem. Vem aqui, amiguinho. Não quis vir, hein? Vamos ver. Trai ele, né? Trai ele para cá. É, aqui. Aqui é um espaço que já está bom. Vamos aqui no parryzinho. A ideia é esperar ele vir justamente por causa do outro, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Hop duplo. Posição de contra-ataque, hein? Parryzinho aqui. Aqui é uma boa... Boa janela para o parry. Mais um. Sempre nos três hits. Quando dá... Só dois que está bom. Boa, Flora. Isso é obliterado. Agora esse... Sempre provando o seu valor. E vamos nesse aqui, ó. Vem ofensivo, tá, pessoal? E esse, a resposta é... É diferente do outro, tá? O outro, ele consegue aplicar aí. Você dá mais que três hits, um contra-ataque. Esse já não. Então, percebemos aí que dá para ser mais incisivos na batalha. Vamos ver o que tem aqui. Mas é só... É só paulada aqui, hein, pessoal? Agora sim. Escutei um grito ali. Ah, tem um inimigo já ali, hein. Tem um de longa distância aqui. Então, vamos vir para cá. Olha só no pezinho, hein, pessoal. R2, R1, beleza. Bom, R2. Dá para fazer o contrário também os três hits, tá? Começar no R1 ou começar no R2. Mas tem que ficar para cá por causa daquele outro inimigo. Vambora. Eu ia dar o último... Eu ia dar o último golpe, mas... Boa, Flores. Boa, Flores. Essa é uma versão Brutamontes, né, pessoal? Desses seres aí. Bem... Bem tanquinhos, né? Bem para o Dex. Ah, mas já chegou atirando, né? Não pegou, hein? Ajustei que é assim agora, hein? Beleza, sai daqui. É, pessoal, agora não vai ter jeito. Tem que ativar a pedra aqui. Vamos ver o que tem na frente. Dá uma olhada. Olha, que interessante. Uma passagem ali, ó. Vamos ver aqui. Talvez dá para... Em vez de ativar aqui o coração imbuído... Vou ter que atrair um de cada vez aqui. Será que dá? Vamos descer, se bem. Chegou. Chegou o Brutamontes. Vou ativar a pedra aqui. Descer a lenha aqui, ó. Pior que vieram os dois agora, hein, meu clã. Agora ficou complicado, hein. Deixa eu ficar em campo aberto aqui, que é melhor. E o outro é mais... A distância do range é maior, né? Olha lá. Complicado, hein? Complicado vocês, hein? Como o outro está ignorando, pessoal? O outro não está nem atacando. Olha que beleza. Vamos picar nesse aqui, então. É, tomar cuidado, hein. Se os dois atacassem simultaneamente, olha... Dificilmente a Flora se escaparia dessa, hein. E agora sim, ó. Trairinha, agora eu quero ver, hein. Agora ele vai atacar, pessoal. Mesma coisa do sétimo episódio. Quando aparecia dois guardiões, né. E aí só um atacava. É bem interessante isso. Esse negócio está... Está difícil, hein. Obliteria, Flores. Obliteria. Cadavilha. Vamos para a Frientex. Estão curtindo, meu clã? Nossa. Para vocês que aqui... Está numa aflição sem tamanhos aqui. De tão difícil que está parecendo. Brincadeira. A Flores está tirando de letra, né, Flores? Está tranquila, Flores? Está bom. Então, só vamos. Vamos ver a nossa barra de experiência. É, falta um pouco ainda, hein. Mas o bom é, sim, trabalhar... É... Temos ainda um dragão imbuído ali, né. Para utilizar. Ah, e olha que interessante aqui, pessoal. Eu acho que é aqui o caminho, hein. Colocar o nosso galão aí. O mesmo. Enche aí, Flores. Foi rápido, né, Flores? E ela colocou aquele galão. Isso acho que é o maior mistério desse jogo. Cronos Before the Ashes. Como é que cabe tanta coisa nessa mochilinha, pessoal? Esse é um mistério que talvez nunca será solucionado. Já vimos pedras. Ah, que interessante. Ah, voltamos no shortcut. Olha que beleza aqui, pessoal. Então, eu acho que é... Deixa eu ver. Agora a Flores está com o galão cheio. Vamos ver se é para cá. Aqui, onde é logo no comecinho. Vamos ver aqui, ó. Aqui mesmo. Então, vamos ver aí. Aquele item que a Flores se pegou. Galão lina. Galão com gasolina. Beleza. Serve justamente para que é uma espécie aí de gerador. Ah, meu clã. Tirou a tampinha. Beleza. Desmaterializou aí o galão. Quero ver lá guardar na mochila isso, hein. Vamos ver. Que isso, Flores? Dá para reciclar. Está lá, pessoal. Ele está vivo. Ele respira. Ótimo. Gerador aí funcionando. E o elevador também. É, meu clã. Vamos ver aí, então. Que nos reserva no andar de baixo. E de cara já vemos aí um inimigo tanker. Clássico do Remnant, como eu já havia mencionado para vocês. E reparem nos pés desse inimigo, pessoal. Uma espécie de raiz aí. É interessante. E a ideia aqui é justamente enviar do primeiro golpe e aplicar uma sucessão de três hits aí. Certo? Vamos aqui. Maravilha. Não conseguiu aplicar o último golpe. Parabéns, Flores. Vai indo. Vai indo que está bom. Bonito. E agora? Muito bom, Flores. Temos até aí uma fragmento de dragão raro. Vamos para a Frentex. Mais um inimigo aí de machadinha dupla. Esse aqui, a ideia é aplicar o Parry, tá? E aí aplicar bem os três golpes consecutivos aqui em sequência. Parryzinho, R2, R1, R1. Repare os pés, pessoal. Os pés dizem tudo de uma pessoa. Ou de um ser aí de outra dimensão. Também pés de raiz. Beleza? Mais um Parryzinho. Tá lá, obliterado. Vaza daqui. E olha o detalhe das raízes do Carvalhinho. Continua firme e forte aqui, pessoal. Mais um inimigo ali. Dessa vez aí é daqueles Arqueiros. Vamos aplicar aqui, ó. Esse aqui dá para ser bem incisivos, tá? Obliterado. Tudo da mesma espécie aí. Ou, quer dizer... São todos aí descendentes da mesma espécie. Podemos dizer que sim. Tudo vindo aí. Tudo da mesma civilização. Interessante. Todos aí lembram, de certa maneira, raízes. E aqui... O local é bem... Bem similar em um local que já estávamos. E aqui é com essas tubulações. Na verdade, aqui começam as empresas Philips. Beleza? Não é esse nome. Mas tudo bem. Bora para a Printex abrir essa porta. Porque do outro lado... Voilá, meu clã. É isso mesmo. Chegamos aí... Ao primeiro episódio do nosso grande detonado aqui. E aquela pedra do mundo aprisionada lá. A maior pedra do mundo, né? Achei que ela ia pegar algum item para consertar aquele fusível, né? Mas na verdade não. Flores precisou apenas de 10 episódios para abrir esse shortcut. Beleza, Flores? Tudo bem. Então, vamos descendo. Pentoinhas desligadas. Só vamos. Detalhe que estamos... Na ala 17. É, pessoal. A ala que o Dr. Hanschukruz... Quer dizer, o Dr. Hasgard... Estava estudando aí os pacientes... Os chamados... Sonhadores. Acho que era uma espécie de fascínio por esse doutor, né? A hora que começou esses estudos com esses pacientes. Aqueles que tem aquele aparelho que cobre toda a face. E eles conseguem se conectar através da mente aí com o mundo. A outra dimensão. Com seres de outras dimensões, né? E na verdade... Na verdade, temos um ali na frente. Mas olha que beleza, pessoal. Olha lá. O sonhador. Ele está vivo. Ele respira. Ele vai linkar aí. Com certeza ele está se conectando com outra dimensão, né? É o que está vivo. Mas dá para interagir com ele. Olha que interessante. E nos leva aí com toda certeza... A melhor boss fight. Que vocês verão dentro desse detonado. Mas... Mas antes, pessoal. Eu vou me preparar para essa boss fight. Não irei assim. Será um mega de um desafio. Já fiz esse teste para vocês aqui. Antes de vocês verem, obviamente. Então vou fazer o seguinte. Eu vou me preparar para essa boss fight. E recuperar aí todos os dragões imbuídos. Que é aquela pedra que está 1 de 4. Que restaura todo o nosso HP. Beleza? Para isso eu vou ter que ir até no checkpoint desta área. Migrar, viajar, viajar para outro local aí. Vou meter o pulo para a Glória Eterna. E aí a Flores vai pular um ano da vida dela. Eu vou voltar de volta nesse checkpoint desta área. Lembrando para vocês que durante o percurso até chegar a essa saleta aqui. Temos 3 inimigos para enfrentar. Um Parrodex. Um Machadinha Dupla. E aquele Arqueiro que vocês viram aqui comigo neste episódio. Beleza? A barra de experiência da Flores. Falta pouquinho para ela evoluir. Chegar no nível 48. Então durante esse trajeto. Ela vai obliterar esses 3 inimigos. E já vai pular e ir para o nível 48. Vamos ficar com 6 pontos aí para distribuir depois. Ok? Vou fazer todo esse percurso. Vou falar isso para vocês. Justamente aí estou delimiando tudo o trajeto. Para que vocês saibam que hora que eu voltar com o vídeo. A Flores já vai ter 4 barra 4 de dragões e buídos. E aí sim vai estar 100% preparada para essa boss fight. Recomendo então se ajeitem e se acomodem. Porque o negócio vai ficar melhor ainda. Ui! Voltei, voltei pessoal. Então deu tudo certo. A Flores já fez todo o trâmite. Então agora vocês vão acompanhar comigo. A melhor boss fight deste detonado com toda certeza. Está mais do que preparada aí. Olha só. 6 pontos de atributos. Vamos jogar tudo aqui em agilidade. Ficar com 67. E ficar com 183 de dano. Maravilha! Beleza? A única coisa que eu vou fazer aqui. É trocar o nosso bom e velho broquel aqui. O Perigod. Tantas lembranças aí. Por o melhor escudo de bloqueio do jogo. De 300 aí. Gota de Krill. E agora sim. Vamos interagir com esse sonhador. Que está conectado aí com outra dimensão. E vocês verão qual é agora. Se acomodem. Pega aquele Gatorade de Groselha Azul. Vambora! Pegou no pulso da Flores? E olha a mão. A bênção do Carvalhinho. É. Fomos transportados aí para outra dimensão. E está lá. Arena do Dragão. Bora lá, meu clã. Você e o resto da sua pequena espécie. Você são maiflis. Amoebas. Flickering into some semblance of life. And dying before your first breath grows cold. Amoebas? Como é que você compreender a mente infinita de um tipo como eu? Como é que você compreender os planos de um ser humano? Então, o Dragão é um ser supremo, hein, pessoal. Estão reconhecendo a voz dele? Olha aí. Olha aí. Então olha que detalhe interessante, a pedra do mundo e os sonhadores, eles culminavam para o mesmo ponto, sendo tanto para o lado religioso do ocultismo, das pedras dos mundos, que a humanidade começou a estudar, começou a adorar na verdade, em busca de conexão com outros seres. E a ambição desenfreada do Dr. Hasgard, para estudar os pacientes chamados de sonhadores, que se conectavam com outros seres também. Tudo levava ao mesmo ponto, a esse ser supremo aí, que tem uma ambição de destruição e ascensão da sua própria raça. Então ele viaja através dos mundos, sim, outras civilizações, para aniquilar tudo e a todos aí, todos os seres. E olha o detalhe. É, a Florence é jovem, é sagaz, é beiga, é brabíssima, mas é muito ingênua. É isso mesmo, pessoal, ela foi um instrumento aí, nas mãos desse ser supremo, para fazer o trabalho sujo e invadir outros mundos e obliterar os três guardiões. E quem pediu isso? Quem? 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 Carvalinho. É isso mesmo, pessoal. Carvalinho é, na verdade, esse ser supremo aí, na sua forma verdadeira de dragão. E ele é responsável aí, por usar a Florence para obliterar os guardiões, que provavelmente eram barreiras aí, né, de cada civilização, para não deixar esse ser, que eles já tinham ciência, invadir o mundo deles, respectivamente, e aniquilar as suas raças. Mas a Florence fez isso com muita maestria para ele, pessoal. E, Florence. Curtiram aí, pessoal? Então, trago para vocês, nada mais, nada menos, que essa boss fight épica aqui no canal. E vocês verão agora, Florence enfrentando Carvalinho, na sua versão... O sonhador aqui, com a ideia dessa boss fight aqui, para derrotar ele, pessoal, temos que sempre ficar rodelando. A ideia é sempre ficar na lateral aqui dele, justamente porque de frente ele tem essas duas mordidas frontais, bem perigosas, tá? E, além disso, ele vai ter aí uma baforada de fogo, certo? Então, ficar na frente dele é bem complicado. E a ideia aqui é tentar desviar sempre dos golpes, tá? Dessas agarradas laterais. E, quando der, apertar aí, levantar o escudo para tentar bloquear essa baforada aí que eu comentei com vocês, beleza? E agora, tudo bem. Vamos embora. Só que o detalhe é que agora ele vai mudar aí o... Ele vai mudar o golpe dele, ó. Então, o que que é a ideia fazer isso? Ele vai enfincar como se fossem umas raízes aqui no chão. E é um golpe extremamente... Causa um dano massivo aqui, pessoal. Quando ele fizer isso, ó, tem que tirar o foco da câmera, justamente por causa disso. Causa um dano absurdo. O que que eu vou fazer aqui? Ah... Tentar se recuperar. Ah, não vai dar para usar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ele vai fazer isso de novo. Fugir aqui. Dependeu, beleza. Vamos fugir aqui, que ele tá perigoso. Vamos indo, ó. Desvia na hora certa. Foge. Foi por pouco, hein, pessoal. E que isso? E se ele tombar de novo... Flores vai conseguir aí. E não é que foi isso mesmo? Agora ele vai fugir de novo. E aí a Flores consegue se recuperar aqui, ó. Certo? Agora ele vai vir... É, na abaporada de fogo aqui, de dragão. Ele vai vir de novo, hein. Beleza. Tem um detalhe crucial aqui... comentar com vocês. É que ele, pessoal... Foge, foge. Beleza, Flores. Detalhe que ele... Não dá pra... Apertar aqui, pra restaurar... Com a pedra de dragão imbuído... O HP da Flores. Maravilha, Flores. Boa. Porque... Como ele... O coração de dragão imbuído... É um item aí que faz elo com a civilização dele, né. Então... Não tem como você... Restaurar o HP... Enquanto ele estiver aqui, tá. Pegou de novo, hein, pessoal. Ele tá perigoso. Ele tá perigoso. Que boss fight, hein. Que boss fight, hein, meu clã. É... Tombou de novo e estamos com três aí... Dragões imbuídos ainda. Vou recuperar aqui de novo. E trocar aqui pra pedra do sol, certo? Vocês viram a evaporada, né. Foge aqui, Flores. Foge. Foge pela sua vida, Flores. Voltou. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Ativar a pedra aqui do... Olha só os golpes que ele vai dar agora. Nossa, quase agora, hein. Será que a Flores vai conseguir? Será, meu clã? Vamos ver aqui. Desvia, Flores. E tá lá... Meu clã. Sonhador. Obliterado. Ganhamos até um troféu. Não deveria ter feito isso. Vamos lá. O seu mundo... Houve crescido velho e... Fibro. Mas agora... Graças a sua... Primação primitiva... Esse link... Vai ser... Restorado. Que isso? E com meus capteiros mortos... Você está colocado... A porta. Obrigado a você... O dragão... Vai ser... Unbound. Unbound. É, pessoal. Carvalhinho aí. E olha o detalhe. Ah... O sonhador... Foi obliterado. Quem é esse, pessoal? Olha. Flores. Levante-se, Flores. Doutor Hasgard. Olha que filho da mãe, pessoal. Uau. Pegou a Flores aí. Vocês viram que ele estava... Enraizado aí, né? Não, doutor Hasgard. Não, doutor Rush Crutes. Não faça isso. Nossa. Meu clã. Conectado. 1965. Sinais vitais. Luminais. Inicializando a... HMD ok. Estabilizando o sinal. Sinal ok. Um efeito heróico. Mais um troféu aí. Então a Flores se conectou aí com o mundo. Mais um troféu pingou. Verdadeira aventura. E é isso, meu clã. É isso. Mais um troféuzinho. Mas que beleza. A jornada do herói. Pingou aí quatro troféus pra conta. E é isso. Espero aí de coração que vocês tenham curtido esse detonado aqui no canal. E com certeza eu trouxe com muito carinho pra vocês. E fiquei feliz demais com todos os novos inscritos aqui. Tiaiki Nordic, Barcelona. Várias empresas da Tiaiki, né? Que desenvolveu esse grande, épico e por que não maravilhoso jogo aí de ação, aventura e muito RPG. Com certeza. Cronos Before the Ashs. Então pessoal, a todos que se inscreveram aqui no canal durante o trajeto aí desse detonado. Muito obrigado a todos vocês. E aos que acompanharam desde sempre aí. Desde o primeiro episódio aqui que já são velhos de casa. De coração. Valeu demais pessoal pela companhia, pela parceria. Nos encontramos no próximo detonado com toda certeza. Mas acompanhe também o nosso grande e épico detonado do Demon's Souls Remake aqui no canal. E o desfecho também será excelente com toda certeza. O que falar desse jogo? Vou dar só algumas considerações. Eu curti demais. Recomendo fortemente como eu já havia até comentado com alguns em interação em comentários com vocês. Galera, vale muito a pena se vocês querem ter aí boas horas aí de um jogo excelente. Com uma mecânica de combate desafiadora. Incrivelmente aí difícil. Tem que estudar os inimigos. Bem no estilo Souls-like pra quem curte. E é claro que nós vimos aí alguns pequenos delayzinhos de renderização. Mas nada muito significativo. Nada que tirasse o brilho desse jogo épico com toda certeza. Certo? Eu curti demais esse jogo. Realmente ele está na minha pauta aí. Um dos melhores RPGs com toda certeza. E recomendo fortemente que se vocês tiverem a oportunidade também joguem ele. Porque sem dúvida nenhuma vocês vão se divertir muito. Tenho certeza disso. A todos então pessoal. Muito obrigado aí de coração por acompanhar esse grande detonado. Um detalhe importantíssimo pra salientar pra vocês. É que pra fazer esse prequel aí com o famoso, icônico e épico Remnant from the Ashes. Esse ser chamado Raiz. Na verdade aí é um ser supremo. O Carvalhinho. Que é responsável aí por invadir outros mundos. E estabelecer aí a sua ascensão de povoamento. E dizimar toda a raça aí. A ideia é ele realmente emplacar em vários locais. Várias dimensões, vários mundos. E tornar a sua raça única. Já vimos essa premissa em vários outros gêneros, né? E filmes também com toda certeza. Beleza galera? Depois disso, desses eventos aí. Vão se passar exatamente aí um ano. Pro Remnant from the Ashes. E já começamos na ala 13. Encontramos com o Capitão Ford. Que vocês viram neste último episódio. Lá nos arquivos do computador. Que todos se refugiaram aí. Os pequenos... Vamos dizer, os pequenos resquícios aí de seres humanos. Que fizeram aí um aglomerado, né? O Capitão Ford está lá inserido. E eles se refugiaram na ala 13. Porque depois disso, pessoal. Depois que o dragão foi liberado aí novamente. Ele dizimou praticamente. A raça humana está praticamente extinta. Então tem poucos focos aí. Que nem quase um walkdad. É isso mesmo. De coração novamente aí. A todos, muito obrigado. Por curtir este belo detonado aqui comigo. Com isso eu vou me despedindo de vocês. E a Flores, pessoal. Vai deixar saudades. Com certeza. Por toda a sua aventura aí. Por tudo que ela passou. E tanto que ela nos cativou aí. Ao longo desses 10 episódios. Com certeza. Infelizmente teve um fim trágico demais. Nas mãos do Dr. Hasgard. Que agora virou um instrumento de manipulação aí. Para procurar um novo sonhador. E quem ele capturou? A Flores. É, pessoal. A Flores realmente aí. Vai deixar saudades. Eu curti demais. É um belo aí. Personagem que realmente cativa muito. Então é isso. Vou me despedindo de vocês. E a Flores não está mais conosco. Mas deixo aqui, galera. O meu muito obrigado novamente. Então é isso. Nos vemos no próximo detonado. Com toda certeza. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Pelé. Falou. Fui. 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 Fui.